Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Um talentoso ator infelizmente acabou deixando a TV de luto. Ele vai deixar tantas saudades, principalmente por suas atuações lindíssimas por anos. O artista foi mais uma vítima desta doença silenciosa que quando vem pega de surpresa. A informação é que ele teve um aneurisma cerebral e acabou não resistindo, vindo a falecer com seus 61 anos de idade. Trata-se do ator Tom Cisimori, conhecido por papéis magníficos no cinema, como Planeta Vermelho, O Mistério de Rose, A Casa do Medo, dentre outros na carreira. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz. Tom Cisimori